Hum, nojente, parece ser o sonho de muita gente, jornalista, apresentador, cantor, ator, trabalhar, atuar na TV Globo. Muita gente consegue, alguns passam muito tempo por lá e de repente são demitidos. Algumas demissões causam muita, mas muita polêmica. Nesse vídeo você vai conferir 12 famosos que foram demitidos da TV Globo em 2023 ou alguns que deram muita polêmica. Mas curte, comenta, compartilha. Eu sou o Raibloom, bloco social, começando. E aí, curte o vídeo, dá uma força e vamos falar de polêmica. Carlos Sereto foi, talvez, um dos comentaristas de esporte mais queridos da Globo. Atuou no Sport TV, para quem não entende muito sobre TV Globo e onde ele estava. Bom, quando saiu do canal, após 22 anos, agora, atuando no YouTube, ele disse que a Globo favorece o Flamengo. Porque a Globo é um tanto quanto parcial quando o assunto é futebol e é flamenguista. Já um narrador e também comentarista de esporte, Jota Júnior, que estava na Globo há mais de 20 anos, também foi demitido em 2023. Deixou muita gente chateado, já que o Jota Júnior tem mais de 70 anos de idade e era um dos repórteres, comentaristas e narradores mais queridos do Plim Plim e do Sport TV. A gente vai agora para a TV Globo mesmo. Marieta Severo foi sempre, com certeza, uma das atrizes mais competentes e mais queridas do Plim Plim. Mesmo assim, mesmo sendo querida pelo público, ela que fez parte da grande família e de tantos sucessos da Globo, ela foi demitida do canal após 40 anos. Pois é, ela diz que pode sim voltar para a TV Globo para fazer qualquer trabalho, mas não, ela não tem mais aquele contrato fixo. Recebia em casa e quando era convidada para algum trabalho, recebia algo mais. Sempre foi, fez parte do grande escalão da Globo e sempre foi uma grande atriz brasileira. Nossa lista segue e a gente traz outro grande nome. Muita gente ficou triste quando soube que Kleber Machado foi demitido da Globo após 35 anos. Muita gente diz que ele já estava chateado desde a Copa do Mundo do Catar. Ele achava que seria o substituto de Galvão Bueno e o público também achava. Mas não, não é. O Luiz Alberto vai ficar no lugar do Galvão Bueno. Ele também se queixava de não ter sido homenageado por tantas Copas do Mundo que narrou na TV Globo. O Galvão foi. Não sei se isso, não sei se outra coisa, mas em março de 2023 acabou o contrato dele com a Globo. Muita gente tem quase certeza de que ele vai fazer parte do time da Band. Bom, muita gente está feliz. Fernanda Gentil começou no esporte da TV Globo, fez esporte espantacular, fez Globo Esporte e muita gente achava que poderia ser, quem sabe, uma nova Ana Maria Braga. Bom, muita gente ficou achando. Não foi isso que aconteceu. A Globo tentou por várias vezes, dignitão, se joga, apostar na loura que desse certo. Mas parece que não deu. A Globo insistiu e agora o contrato das duas, de ambas as partes, após 15 anos foi rompido. Fernanda agora é minha colega de trabalho, é youtuber. Muita gente diz que ela talvez volte à TV. Você acha que sim ou você acha que não? Muito sucesso para ela. Você concorda, discorda? Já curtiu o vídeo? Vamos para o próximo. Vera Fischer, uma das maiores atrizes musas da TV brasileira. Bom, que novela você lembra da Vera Fischer? Juro que não lembro, mas sei que Mandala foi um grande sucesso. E acho doce também. Foram tantas? Pois é. Após 43 anos, ela foi demitida da Globo em 2020 e perguntada pelo fofocalizando do SBT em 2023. Quando seria seu próximo trabalho na Globo? Ela disse, se alguém quer me ver no Plim Plim, vai ter que assistir e vale a pena ver de novo. Ela disse também que desde que se foi demitida do canal, nunca mais recebeu convite de nenhum diretor, de nenhum roteirista, de nenhum escritor. Parece ser difícil. Outra demissão que deixou muito público da Globo chateado foi da repórter e jornalista Neide Duarte. Ela foi uma das primeiras jornalistas da redação de São Paulo nos anos 1980 e estava na Globo há cerca de 42 anos. Mesmo assim, mesmo recebendo muitos prêmios, em 2017, ela deixou o jornalismo, o Jornal Nacional e reportagens especiais e foi para o Globo Rural. Agora, cinco anos depois, ela foi demitida e muita gente ficou chateada. Ela disse em reportagem que ia sentir muita saudade do trabalho que adorava, que amava o que fazia, mas aceitava que era uma renovação da TV Globo e não uma crise. Bora lá, nossa lista segue e a gente chega a Regina Duarte. Bom, não é de agora que Regina foi demitida. Muita gente sabe que ela deixou a TV Globo depois que entrou para o governo do presidente ou ex-presidente Jair Bolsonaro. Deixou a Globo com mais de 50 anos de história. Agora, Regina Duarte parece que quer retornar a Globo. Ela até teria recebido convite para fazer novela bíblica na Record e teria recusado. Mas na Globo, acho muito improvável que a gente veja a Regina Duarte hoje com 75 anos voltando para fazer alguma novela. Será? Será? Não será? Muita gente diz que com essas polêmicas dela na rede social, acha quase impossível. E você? Será que tem chance? Vamos lá. Ricardo Valditon era um cara que não era muito conhecido do grande público, mas era um chefão de novelas da TV Globo. E ele deixou o canal após mais de 20 anos. Quem comandava as novelas, quem era o diretor, dizia o que entrava, o que saía, o que ia acontecer, o que não ia acontecer, era ele. E muita gente diz que ele perdeu a moral com a volta de Camila Queiroz para a Globo. Está fazendo amor perfeito. E aí? Pode ou não pode? Bora que a gente chegue a outro grande nome que também deu polêmica. José Maia, em março de 2023, ele estava lá numa boa, vivendo em seu sítio, se recuperando de uma doença que teve. E aí Cristiane Torlone tentou mandar um abraço para ele no encontro com Patrícia Poeta. E a apresentadora, a Patrícia, cortou a atriz. Bom, o que é que aconteceu? Ele ficou super chateado, detonou a TV Globo. Hoje, com 75 anos, ficou emocionado e foi parar no hospital. Pode ou não pode? O ator agora diz que a Globo é uma empresa nefasta. Me conta mais aí. De que lado você está? Do José Maia, da Patrícia Poeta ou da TV Globo? Deu muito o que falar. Nossa lista chega a Gabriela Duarte, filha da Regina Duarte, que estreou na TV Globo lá nos anos 1980. Fez a novela Top Model. De lá pra cá, foram muitas novelas, mais de 30, muitas de muito sucesso. Bom, Chiquinha Gonzaga, ela trabalhou com a mãe. Por amor, ela foi a Eduarda e brilhou também com a mãe. Muito sucesso, mas não fazia novela desde 2017. E a Globo preferiu encerrar o contrato. E aí, você concorda ou discorda? Cinco anos recebendo, sem trabalhar, quem está certa? Ela ou a Globo? Ela também não reclamou, está curtindo a família e está curtindo a vida. Acho que já trabalhou demais. E você, concorda ou discorda? Nossa lista chega a mais uma polêmica, quase um barraco. O jornalista, repórter Fernando Rego Barros, que falou muito sobre política durante 34 anos na emissora. Se teve muito amor, bom, hoje tem um pedido na justiça de 5 milhões de reais. Fernando Rego Barros diz que a Globo não pagou pelas horas extras e outras cocitas mais durante esses mais de 30 anos que ele ficava lá pelas madrugadas para aparecer no Jornal da Globo, no Hora 1 ou em qualquer outra coisa que fosse. E aí, quem está certo ou quem não está certo? Tem que pagar ou não tem que pagar? A gente quer acompanhar esse caso. E você? Curte, comenta, compartilha. Qual dessas demissões te deixou mais chateado? Qual delas deveria voltar para a TV Globo? Ou outra pessoa que a Globo demitiu e te deixou muito chateado? É crise ou o quê? Bloco Social